Vamos conhecer um salão de beleza que é especializado em cabelos cacheados. Eu mesma fiz questão de ir até o Ethnic Cabelo Estética e Visagismo, que fica em Tucuruvi, São Paulo, para conhecer de perto toda a sua expertise. Não é novidade para ninguém que os cabelos naturais voltaram com tudo. O que era uma onda de alisamento virou a intitulada transição capilar, ou, em outras palavras, recuperação dos cabelos encaracolados. Os profissionais tiveram que se adaptar. O Wilson, que tem uma vasta experiência como cabeleireiro, percebeu isso e, junto com a maquiadora linda, sua esposa, deu início à Ethnic Cabelo Estética. Desde 2007 nós viemos aí trabalhando, solucionando muitos anseios dos nossos clientes, cabelos crespos e cacheados, porém, antes eu estava trabalhando em outros salões renomados, especializados em cabelos crespos e cacheados. Depilação, manicure, pedicure, design de sobrancelha, cabelo em geral, são alguns dos serviços que o espaço oferece. Mas o público percebeu a habilidade de todos com os cabelos crespos e cacheados e, hoje, é 90% do atendimento. A cliente que vem de uma transição capilar, por exemplo, ela passa por uma fase na vida dela muito conturbada, onde precisa de foco, bastante determinação, paciência, onde ela vai ter duas texturas de cabelo. Nossa função é ajudá-la a solucionar esse anseio dela. Sem contar a maquiagem, que é feita com produtos de alta qualidade para que a durabilidade seja perfeita. Nós temos essa expertise, alcançamos neste resultado, temos, graças a Deus, o poder de conseguir chegar à satisfação do cliente e ele vai ver que a maquiagem está íntegra, por igual, bem harmoniosa. Cada cacho é um cacho e cada crespo é um crespo. Eu que faço parte dessa classe, sei bem. Por isso, aqui na Ethnic, você vai encontrar profissionais que sabem exatamente o que o seu cabelo precisa, tanto na questão de tratamento quanto de corte. Direcionamos uma consultoria para cada cliente que chega dentro da Ethnic e vamos orientar a ele o produto, o shampoo adequado para o tipo de cabelo dele, condicionador, a máscara e, por fim, um excelente finalizador. A equipe, sempre atenciosa, realiza um trabalho impecável. O Wilson faz questão de participar de novos treinamentos e trazer todas as novidades para o Ethnic. Sempre tem uma atualização. Eu, como especialista, sempre busco coisas fora, trago para a equipe e faço a equipe trabalhar no linear comigo. Então, todos falam a mesma língua. Para o Wilson, a sua missão é sempre estar de olho nas novidades e estar preparado para as novas mudanças que estão por vir. Nós estamos percebendo uma liberdade de estilos, a liberdade de gêneros também, que nós temos que, na verdade, estar prontos para o que vem.